E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Wagner, você tá no canal Traje Cômico, deixa aquele like pra fortalecer e bora pro vídeo de hoje. Há um tempo eu fiz um react do vídeo do N-Geek, né, em que ele falava sobre lacrolas versus nerdolas, e agora aparentemente ele fez meio que uma resposta àquele meu vídeo, não foi diretamente uma resposta a mim, ele até me cita em um ponto do vídeo, mas ele comenta esse caso. E acho que vale a pena oferecer mais uma vez os meus dois centavos aqui, mas eu quero começar afastando qualquer possibilidade de treta disso aqui, beleza? Porque assim, o N-Geek é um cara de direito, ele é um cara que certamente concorda muito mais com as minhas opiniões do que discorda delas, porém tem algumas divergências que se acentuaram no meio dessa discussão, são essas divergências que ele pontuou no vídeo dele, que eu vou pontuar agora aqui no meu. E é só isso, mano, é só divergência, mas não é uma treta direta, eu não quero ficar tretando com ninguém de dentro da direita, porque no fim das contas eu acho que todo mundo tem a sua importância nessa batalha de alguma maneira, então a abordagem do N-Geek vai ser boa, vai ser pertinente pra algumas pessoas que obviamente tem uma visão mais próxima da dele, de que lacração é um problema, mas que não dá pra exagerar no combate a essa lacração também. E tem gente que vai concordar muito mais com a minha visão, de que o problema é mais grave do que parece, e que a gente tá nessa guerra cultural e tem que travar o enfrentamento com contundência sim, pra ver se a gente consegue acabar, ou pelo menos assim, tirar todo o poder da cultura woke no mainstream. Enfim, feito esse disclaimer, vamos dar uma olhada no que ele trouxe pra gente nesse segundo vídeo. Os nerdolas são mais uma das comunidades que estão gerando um incômodo na internet ultimamente, lutando ao máximo pra tentar superar os redpill, feministas, migdow, veganos e a galera que briga por causa de consórcio. Sempre que lança uma obra, você já pode esperar que os farmadores da lacração vão aparecer. Em parte eles têm razão, mas quando eles erram é um entretenimento sem tamanho. Então aqui, por essa introdução, você já consegue perceber que basicamente o N-Geek não gosta de nenhum grupo de militância, né? Todos os grupos de militância incomodam ele, e beleza, todos os grupos de militância são chatos em alguma medida mesmo. Então eu entendo pessoas que acham que às vezes os nerdolas passam do ponto e acabam sendo muito chatos, que acham que os redpill passam do ponto e acabam sendo muito chatos. Eu consigo entender por que tem gente que se incomoda. Eu acho um pouco problemático, vocês já sabem a minha visão, quando parece que todos os lados são jogados no mesmo balaio e acabam sendo equalizados. Porque ao meu ver eles não são nada iguais, eles são na verdade bem diferentes. Não só em essência, mas especialmente em poder destrutivo. Vamos colocar assim? Então eu acredito até que essa seja a minha maior discordância com o N-Geek. Não que ele discorde totalmente disso, mas eu acho que é meio desnecessário se incomodar tanto com nerdolas, porque, sei lá, eles estão fazendo vídeos e, sei lá, agora no Twitter também eles já estão aparecendo com umas reclamações mais constantes. Sendo que ainda é só isso, sabe? São alguns canais, algumas pessoas que estão movimentando uma comunidade, mas que estão restritas a isso. Enquanto eles estão combatendo o mainstream, né? A Disney, o Facebook, grandes corporações, todo o negócio, BlackRock, George Soros. E o mesmo vale, inclusive, pra essa dicotomia entre feministas e redpill. Ah, os redpill falam umas coisas absurdas, eles são tão ruins quanto feministas. É só que os redpill não conseguem passar nenhuma lei, né? As feministas sim. Não tem lei redpill sendo passada. Tipo, eles não estão interferindo diretamente na legislação que rege a sua vida. As feministas estão. Então, eu acho que esse é o problema. É a tal da falsa simetria. Você tá colocando tudo como se fosse a mesma coisa. Sendo que, tipo, um grupo tem uma bazuca, um canhão, um tanque de guerra apontado pra sua cabeça. E o outro tem meia dúzia de maluco com uns estilingue. Tão jogando uva em você, no máximo, sabe? Incomoda, sabe? Enche o saco, talvez. Mas não pode te matar. Claro, não sejam super literais, por favor, né? Estou usando metáforas aqui, hipérboles. Mas, enfim, vamos seguir. Quando saiu o trailer do GTA 6, a maior reclamação era sobre lacração. Com argumentos tipo... Tá vendo? A mulher está por cima do homem. Que parece o David Jones. A mulher aparece 1,6 segundos na frente do rapaz. A praia de Miami tem muita diversidade. Meu Deus do céu. Eu não concordo muito porque eu vi essa discussão acontecendo. Mas eu vi mais gente reclamando dessas supostas reclamações do que as reclamações em si. Tanto que eu fiz um vídeo baitando essa galera e eles caíram no bait. E a repercussão foi muito mais em cima dessa reclamação do bait que eu fiz mesmo. Do que da suposta lacração. Na verdade, teve alguém... Me refresca a memória. Teve algum canal grande que realmente falou que o trailer do GTA estava lacrador? Porque eu nem cheguei a ver isso. Sei lá, a página Nerd Boomer falou isso, talvez. Que é uma página... Essa realmente muitas vezes passa do ponto. Mas teve alguém da Liga Nerdola que falou que o trailer do GTA foi lacrador? Eu não estou dizendo que não teve. Talvez tenha tido. Eu não lembro das opiniões de todos eles agora. Mas eu acho que... Aqui ele está dando um foco muito grande para uma coisa que na verdade foi tipo... Sabe... Foram mais pessoas reclamando que estava todo mundo reclamando do trailer do GTA. Do que realmente pessoas reclamando do trailer do GTA. Falando que estava super lacrador. Todos esses argumentos que ele usou, eles apareceram. Eles aconteceram. Mas eles repercutiram muito mais porque as pessoas estavam reclamando dos argumentos. Do que porque pessoas estavam de fato concordando com esses argumentos. Mas eu não sei. Às vezes a percepção da gente muda muito de acordo com a bolha que a gente está. Ah, então pode ser que a minha percepção esteja equivocada. Pode ser que seja dele. Mas tanto faz, né? Acho que isso nem é tão relevante. O ponto aqui é que às vezes os nerdolas passam do ponto. E ficam reclamando de lacração de forma exagerada onde aparentemente não tem. E eu não vou negar que isso acontece, tá? Então eu já vou começar concedendo esse ponto. Sim, às vezes os nerdolas passam do ponto. Às vezes eles ficam reclamando de umas coisas que... Tipo... Não, isso aí não é lacração mesmo. Eu acho que isso é bem menos frequente do que os anti-anti-lacradores falam. Porque geralmente quando eu vejo alguém falando que... Não, está reclamando de lacração onde não tem. Na verdade é um lugar que tem sim. E você consegue provar que tem e tem muito. Por exemplo, o jogo do Homem-Aranha. Recentemente saiu inclusive toda uma polêmica com a Sweet Baby Inc, né? Demonstrando que tipo... Não era só viagem de quem dizia que tinha lacração nos jogos. Isso é uma coisa que acontece muito inclusive. Por exemplo, o filme do Miles, né? O filme do Miles Morales. Muita gente falando... Ah, não. Não é lacrador o filme do Miles. O segundo, né? O Aranha Verso 2. Só que a cada nova entrevista você vê o designer de produção falando que fez o Miguel O'Hara pra ser um chede que chamasse a atenção da comunidade LGBT, que deixasse eles ouriçados. E que ele propositalmente fez o Peter Parker ser um beta. Você tem diretores do filme admitindo que quiseram passar mensagens e alfinetar as pessoas que falavam que o Miles Morales não podia ser um Homem-Aranha ou qualquer coisa do tipo. Então você tem declarações de dentro da produção do filme. Confirmando que sim, eles quiseram passar essas mensagenzinhas. E você tem pessoas como, por exemplo, o criador do espetacular Spider-Man, né? Aquela animação que foi cancelada quando a Disney comprou a Marvel. Falando que descaracterizaram completamente o Homem-Aranha dele nesse filme. Porque basicamente, eles destruíram a essência do Peter Parker no Aranha Verso 2. Isso é o que ele fala de uma forma bem detalhada. Uma pessoa com muita autoridade pra falar sobre o Peter Parker falou que não viu a versão dele, que é uma das melhores representações do Peter, no filme. Que descaracterizaram que aquele não pode ser o Peter dele. Então isso acontece bastante. A pessoa vai lá e fala, ah, tá vendo lacração em tudo. Tá vendo lacração aqui nessa obra que nem é lacradora. E aí você vai ver, não, a obra é lacradora, tem um monte de mensagem lacradora. E você vai ver as posições dos diretores, da equipe de produção, da equipe... Enfim, de todo mundo envolvido na criação, na produção. Às vezes eles dão declarações que deixa claro. Não, a mensagem desse filme é essa mesmo. É feminismo. Aconteceu com o filme da Barbie também, né? Tiveram pessoas falando, não, aquela cena que a menina chama Barbie de fascista é uma crítica aos militantes do Twitter. Aí a própria diretora vai lá e fala, não, quando eu fiz aquela cena, eu quis fazer a menina argumentando bem. Eu me inspirei nos argumentos da minha mãe, que foram inspiradores pra mim. A própria diretora confirmando o que a gente falou desde o começo, que não, aquela é uma cena lacradora. Aí ela vai lá e fala na entrevista, sim, é uma cena lacradora. E as outras pessoas falam, não, não tem lacração, vocês estão vendo lacração onde não tem. Então, geralmente, quando fala que tá vendo lacração onde não tem, na verdade, tem a pessoa que não tá vendo ou que tá querendo não ver. Mas acontece, às vezes também acontece, da pessoa falar que uma parada é lacradora e, assim, tá meio que passando o ponto. O melhor exemplo que eu penso é o raio rosa do Godzilla, tá? Eu não sei muito de Godzilla pra falar, nem falei sobre, porque realmente não é uma parada que eu acompanhei tanto. Assisti os filmes quando era pequeno, gostava. Pô, um dragãozão gigante que solta raio pela boca, então é da hora. Mas eu não tenho uma ligação tão forte com o Godzilla, então eu simplesmente ignorei, eu não assisti esses últimos filmes. Mas, falar que o raio rosa dele é lacração, eu acho que sim. Aí viajou, aí passou do ponto. Porém, é aquilo, pra mim, essa passada de ponto, de chamar até o raio rosa do Godzilla de lacração, é uma coisa tão, é uma coisa tão dane-se. É uma coisa tão qualquer coisa. É tipo, pô, tem um canal de um merdola do YouTube que falou que isso aqui é lacração. E daí? O que mudou? Não mudou nada. A indústria mudou por causa desse comentário dele? Não mudou. Agora, todos os executivos, os produtores, os diretores, os roteiristas e os atores, e as pessoas do mercado financeiro que estão bancando, e a ESG e a BlackRock, tudo isso aparelhando o mercado pra, de fato, enfiar a lacração em absolutamente tudo que dá, isso muda as coisas. E isso faz com que as obras que a gente ama sejam desvirtuadas pra passar mensagens políticas. E mensagens políticas essas que vão servir pra eleger políticos de esquerda que vão ferrar com os países quando eles são eleitos. Então, sabe, vamos colocar na balança. Um cara no YouTube falou que o raio do Godzilla é rosa é lacração. Cara, isso pode, sei lá, te fazer pensar, nossa, que cringe, meu Deus, que comentário idiota. Mas o que vai mudar? Agora, todo o sistema de cultura woke que aparelhou todo o mercado e que é utilizado como ferramenta política pra eleger políticos de esquerda que só vão fazer merda na sua vida, eu acho que isso é um impacto um pouco maior pra que a gente realmente se preocupe. Então, sério, eu não vejo necessidade de fazer um vídeo falando meu Deus, um nerdola que estão falando, chega... Passaram do limite agora. Estão falando que o raio rosa do Godzilla é lacração. Cara, dane-se. Na minha opinião, na minha opinião. Mas eu entendo que quem acha que isso é uma coisa super relevante, que precisa ser criticada também, porque a gente não pode só criticar toda a indústria aparelhada que está sendo usada pra propaganda política e pra eleger políticos de esquerda. Enfim, não dá pra criticar só isso. Tem que criticar a galera que critica isso e que às vezes passa do ponto e fala umas paradas nada a ver também. Tem que criticar todo mundo pra ser justo. Pode ser, mas assim, eu acho que vai de você, né? Você escolheu comprar essa luta também, comprar todas as brigas, beleza. E eu entendo que tem público pra isso. Porque tem público que vê tudo isso, que eu acho que é um pouco o caso do Ingeek, que vê só, tipo, é todo mundo um bando de chato. O problema das militâncias é que são todo mundo chato. É tudo chato nesse meio da militância. São pessoas chatas, né? Estão discutindo coisa chata, é tão chato. Vamos só consumir entretenimento leve e legal sem ficar, sabe? Porque é chato essa parada, é muito chato. E aí, ok, se o seu problema é só que as coisas são chatas, eu entendo que, beleza, talvez um militante woke seja tão chato quanto um militante anti-woke. Eu entendo que o nerdola pode ser tão chato quanto o lacrola. Se você simplesmente... É que na minha visão isso é uma análise superficial. E eu não acho que o Ingeek fica só no superficial, porque ele foi além, ele falou de toda essa questão da ESG, do capitalismo woke, de dentro da cultura woke. Ele entende que o problema está mais profundo. Só que claramente os nerdolas também incomodam ele. E talvez seja porque também essa galera começou a encher o saco dele nos comentários. E aí ele acabou não gostando de como foi recebido. E ficou chamando ele de zentão. Tem esse problema também. Isso aí eu posso falar que ele é um problema porque ele afasta algumas pessoas. Mas eu acho que é um pouco inevitável também, por isso que também não me incomodo tanto. Mas quando você recebe alguém com muito radicalismo, às vezes ao invés de conseguir passar a sua ideia, você espanta essa pessoa. E você afasta ela e você faz ela querer ficar mais distante ainda de você. E é óbvio que isso vai acontecer. Mas, pela forma como a guerra cultural vem se desenhando nos últimos tempos, eu sinto que isso também é um problema muito pequeno e que não é quase nada comparado aos avanços que a gente vem tendo. Então eu acho que os nerdolas estão vencendo a guerra cultural. Mesmo com bem menos recursos. Vem sendo uma palavra forte, mas a gente tá conseguindo virar o jogo mesmo sendo Davi contra Golias. Só que a gente ainda tá longe disso. Por isso que ainda tem que continuar se empenhando, né? E acho que esse fogo cruzado, ele mais atrapalha do que ajuda. Mas enfim, vamos dar prosseguimento aqui ao vídeo. Miami. Ai, ai, tem tanto chinês nessa tal de China. É tipo pedir uma pizza e reclamar que tem molho de tomate. Eu não preciso explicar que GTA sempre foi assim. Sempre representou uma galera de um jeito bem massa. Até do Deadpool estavam reclamando. Dizendo que parecia stand-up feminino, pois ele estava fazendo piada sobre atos libidinosos. É óbvio. Quarto mundo memes. Então, beleza. Eu acho que algumas pessoas passam do ponto e fazem umas críticas meio bestas, meio nada a ver. Eu posso concordar com ele sobre isso. Eu só acho, provavelmente, na minha opinião, esse não é um problema que merece tanta atenção quanto ele provavelmente acha. Acho que a nossa discordância reside mais aí. Ninguém dos comentários concordou com essa barbaridade. Inclusive, ele tá falando aqui, né? Ninguém concordou com isso. Então, beleza. Uma página postou esse comentário nada a ver. E todo mundo, na própria página, o público da página, foi lá falar que a página estava viajando. Isso só reforça que não é um problema. Algumas pessoas vão exagerar, vão passar do ponto, vão perder a linha. Elas não vão ser levadas a sério. E se forem, vai ser por poucas pessoas. E no fim das contas, isso vai mudar o quê? Nossa, tem gente achando que até Deadpool é lacração. E daí? É o que eu tô falando. No máximo, essas pessoas vão incomodar um pouquinho. Mas não vão surtir efeito em nenhum e nada. Então, por isso que eu não entendo por que se preocupar tanto, tá ligado? Mas, beleza. Todo mundo se incomoda com o que quiser, né? Preciso explicar o porquê, né? Esse mimimi dos anti-mimimi vem de antes de quando eles queriam censurar o filme do Danilo Gentili porque o vilão fazia vilanice. Só falta reclamar que tem IAG no South Park. Essa parada do Danilo Gentili foi zoada mesmo, né? Porque pegaram o vilão fazendo coisas escrotas e tentaram jogar isso pra cima do Danilo. Isso aí começou com a esquerda fazendo isso, depois a direita foi lá e fez igual. Essa eu achei que foi uma cagada grande. Ok, essa aqui eu destacaria mais. Inclusive porque foram tentar censurar, né? Alguns grupos foram tentar censurar. E isso é só um grande tiro no pé. Primeiro porque não funciona, né? Sempre atrai mais holofote pra cima do que estão tentando censurar. E segundo porque depois acaba servindo só como um argumento pro pessoal falar Ah, tá vendo? Eles não defendem liberdade de expressão nada. Ou eles estão passando ponto. Só que assim, novamente, é um grupo que tenta fazer isso, não consegue droga nenhuma. Só queima um pouco o filme e é isso. Fica por isso mesmo. Não passa disso, tá ligado? Não vai além. Mas esse foi um bom exemplo dele. A zona se envolver no meio do mar. Eu sempre fui chamado de nerdola por apontar a forçação de barra que a Disney e a Netflix estão fazendo. Agora eu sou chamado de isentão ou isquerdista por não concordar com a chatice de chamar tudo de lacração. É mole. Ah, mas tem lacração em tudo. Não, existe lacração, mas não em tudo. O que acontece... Cara, só que esse discurso de que existe lacração, mas não em tudo, ele tá ficando cada vez mais difícil de defender no momento em que os arquivos internos das empresas lacradoras vão sendo revelados, né? Cada vez mais eles vão sendo revelados. Então, provavelmente, mesmo aquilo que alguns lunáticos ficam falando isso aí é lacração, hein? E o público pensa, não, não é bem lacração. Mesmo isso foi feito e motivado pelas mesmas diretrizes das obras lacradoras. Eu não sei se ficou claro que eu quis explicar, mas, por exemplo, eu acho que até falei disso no primeiro react que eu fiz no vídeo dele, mas, ressaltando aqui, recentemente, o Elon Musk recebeu arquivos internos da Disney que mostravam que a Disney tem uma série de sistemas de cotas, basicamente, ali internos, que obriga os filmes a serem lacradores. Em última instância, é isso. Porque todo aquele sistema vilaniza o homem branco hétero. Então, pra seguir o regimento interno da empresa, as obras são obrigadas a lacrar. Porque você não pode ter muito homem em papel de destaque, muito branco em papel de destaque, muito hétero. Você precisa, cada vez mais, ir colocando uma cota de minorias em todas as áreas possíveis. E é por isso que Taló pode ser toda asiática, é por isso que Wakanda pode ser toda africana, sul-africana, mas Asgard não pode ser toda branca. Porque descumpre o regimento interno da Disney. E é difícil você falar que isso não é lacração, pô. Então, quer dizer que aquela empresa problematiza apenas a cultura branca. Isso é... Isso é lacração! Ah, mas ficou legal. O Randall negro ficou legal. Não é esse o ponto. A motivação por trás dessas mudanças foi a agenda woke. Que, no caso da Disney, é uma questão sistêmica, né? Está dentro das normas internas da empresa que todos devem seguir. E quando você sabe que os principais acionistas dessa empresa defendem a cultura woke, os principais investidores defendem a cultura woke, o regimento interno da empresa é moldado em cima das diretrizes da cultura woke. Os principais roteiristas, diretores e atores contratados pela empresa defendem a cultura woke. E que quando alguém foge da linha, facilmente pode ser cancelado e demitido, será que é exagero falar que tem lacração em tudo? Claro, aqui a gente está falando só da Disney, porque ela é o principal expoente. Mas hoje eu acho difícil você falar que não tem lacração em tudo que a Disney produzir. Não quer dizer que tudo vai ser ruim. Mas, cara, a lacração está impregnada em absolutamente todos os campos da empresa. Então, como é que você vai negar isso? Então, beleza. Não tem lacração em tudo. Não é absolutamente tudo que é lacrador. Mas o que não é lacrador no mainstream, no entretenimento mainstream, hoje é exceção e não regra. Então, olha só que coisa. Quando a pessoa fala que tem lacração em tudo, quando ela pega uma obra e vê lacração naquilo, se todas as obras que essa pessoa assiste, ela fala que tem lacração dentro, essa pessoa provavelmente vai acertar muito mais do que a pessoa que está tentando negar essa lacração toda. É uma questão estatística, praticamente. E as polêmicas sobre isso, elas simplesmente vão se empilhando, né? Teve Gamergate, tem agora esse negócio da Sweet Baby Inc. Tem os arquivos da Disney vazados. Tem os arquivos do Twitter, os Twitter files vazados também. Então, assim, toda vez que rola um vazamento de uma dessas empresas, o que fica escancarado é o que todos nós já sabemos, na verdade. Que a lacração está impregnada, enraizada. Que ela está em todas as camadas internas das empresas responsáveis por essas obras. E o que acontece muitas vezes também é que quando a pessoa gosta da obra, ela se nega a ver a lacração da obra. Mas eu já cansei de falar isso. Não é porque a obra é boa que ela não é lacrador. A lacração não é só quando estraga ou quando fica ruim. Não, é quando você está empurrando uma pauta política dentro de uma obra de entretenimento. Obviamente com a intenção de doutrinar uma parte do público. Não quer dizer que todo mundo vai cair naquele papinho. Mas a intenção deles é essa. É fazer com que cada vez mais as pautas progressistas, as pautas identitárias, sejam normalizadas, sejam vistas como senso comum. E isso acontece! Não tem como negar que isso acontece. É muito normal você encontrar uma pessoa totalmente desengajada politicamente que abraça toda a agenda woke como sendo do puro senso comum. Na cabeça dessa pessoa, que nunca parou pra debater sobre isso, o identitarismo é o padrão. É assim... Não, é... Todo mundo defende isso, né? Não é assim que funciona. E de onde sai isso? Justamente da lacração impregnada em todo o conteúdo de mídia. É uma coisa meio óbvia, né? Mas a pessoa vai lá, liga a televisão dela, tá no comercial do Burger King, tem lacração. Depois começa a passar o filme da Disney, que tem lacração. Depois vai assistir uma novela da Globo, que tem lacração. Depois começa a passar o jornal, que na Globo, via de regra, vai defender as políticas de esquerda. Aí ela vai pra escola e o professor é de esquerda e vai passando visão de esquerda pra cabeça dela também. Então ela vai acreditando, assimilando, percebendo como o normal, como o comum, como o básico que todo mundo deve seguir, a visão da esquerda. O objetivo é esse, né? Vamos lá. Você vive dentro de uma bolha tão densa que fica discutindo sobre isso o tempo todo. E automaticamente o mundo vira um shooter na sua cabecinha de guidão. O nome disso é efeito Bader-Meinhof. Se você quer comprar um carro vermelho, você se entope de conteúdo sobre carros vermelhos. E fica tão alerta que quando você sair pra dirigir, a coisa que você mais vai ver é a pôr de um carro vermelho por esquina. Tá. Esse exemplo, ele poderia fazer sentido, ok? Em muitos casos, até pode ser isso que aconteça. Mas, como que a gente consegue demonstrar que não é exatamente isso? Não é só esse efeito onde você começa a ficar alerta e perceber muito aquilo que você tá procurando. Seria como se, nesse caso, você tá com a sensação de que tem muito mais carro vermelho do que de todas as outras cores. Cara, eu tô vendo carro vermelho pra tudo que é lado. Eu tenho que ser... Toda vez que eu saio, eu vejo, sei lá, 15 carros vermelhos e 2, 3 de outra cor só. Tem muito mais carro vermelho do que o normal. Tô achando isso aqui esquisito. Essa é a percepção que você tem, porque você começou a gostar mais, se interessar mais por carro vermelho, você começou a ter essa percepção. Então, pode ser que você tá sendo simplesmente induzido pela sua mente porque você se condicionou a perceber aquilo. Porém, sai um vazamento interno das empresas automobilísticas, sabe, o regimento interno da Fiat, o regimento interno da Volkswagen, sei lá, da Nissan. E lá, você percebe que existe uma conspiração no mercado automobilístico pra produção massiva de carros vermelhos. E aí, eu te pergunto, será que é só coisa da sua cabeça? Será que, nesse caso, você simplesmente tá vendo carro vermelho em tudo? Ou você viu, através de fatos corroborados por essas próprias empresas automobilísticas, que sim, eles estão produzindo mais carros vermelhos porque eles têm um interesse por trás dessa produção massiva de carros vermelhos. Eu acho que é assim que você confirma que não é só coisa da sua cabeça, que você não tá só viajando. Por que foram fabricados em maior quantidade? Não. É porque você tá com o alerta ligado até o talão. Você se tornou tão militante ou talvez mais do que os famigerados lacradores? Porque a galera de esquerda coloca a opinião deles em meio ao conteúdo. Tipo o Omelete, que eu desprezo diametralmente, mas eu tenho que reconhecer que pelo menos isso eles fazem. Daí, ao invés do cara assistir o Contraponto que é o... Cara, depende, depende. De... Porque você tá pegando mais leve com os Lacrola do que com os Nerdola, eu acho, nesse caso. Porque, tudo bem, eu vou reconhecer que nesse caso provavelmente tem um pouco a ver com a minha bolha. Porque é claro que eu não fico consumindo conteúdo massivo do Omelete. Mas toda vez que um conteúdo do Omelete chega a mim, e é claro que ele vai chegar justamente porque o pessoal tá falando, ó, tem muita lacração nesse conteúdo dele, mas toda vez que chega até mim é absurdamente militante. E a militância, ela está na frente do conteúdo. E já aconteceu de eu cair naturalmente. Por exemplo, eu fui ler a resenha de um dos filmes do Stallone, era... Cara, eu acho que era um dos últimos rambos. E a crítica, ela era apenas política. Toda a crítica do Omelete era sobre a questão política do filme. E eles não entravam na questão da qualidade da obra, praticamente. Eles fizeram a crítica só de uma perspectiva política, de esquerda. Recentemente, eu vi os cortes lá deles falando da Barbie, falando que a Greta Gerring conseguiria fazer Oppenheimer, mas o Nolan não conseguiria fazer Barbie, sabe? Tipo, cada coisa bizarra, cada coisa flagrantemente militante que sai do Omelete. que não dá pra dizer que o conteúdo vem antes da militância. Talvez às vezes sim, mas às vezes não também. E eu não compararia então com o Peter, porque o Peter, raríssimas são as vezes em que ele expõe a visão política dele nas análises. O Peter sim, ele tem um canal focado em analisar as obras e ele praticamente fica só nisso. Ele só sai disso quando é um negócio super escrachado como, por exemplo, foi com Chihouk. Não tinha como não falar de feminismo em Chihouk, porque é uma obra feminista. E Barbie também, não tinha como não falar de feminismo no filme da Barbie, que é claramente um filme sobre feminismo. Mas fora isso, ele realmente não coloca a opinião política dele quase que em um momento algum. Então, eu não acho que é uma boa comparação com o Omelete, porque eu acho o Omelete mais militante que o Peter. Agora, talvez eu possa concordar que, por exemplo, a Linhagem Geek é mais militante anti-woke do que o Omelete militante woke. Talvez. Talvez sim. E aqui já cabe um adendo, tá? Que ele vai falar aqui das palavras você tá se tornando tão militante quanto o outro lado e tal. E sim, eu não sei por que as pessoas têm tanto problema com esse termo militante. O Santinelli também recentemente tava com essa pira de que, ah, o pessoal da direita eles são militantes, eles militam. Sim, a gente milita. Nós estamos militando por uma causa também. Eu não tenho problema se a pessoa falar você também é um militante. Sim, eu sou um militante. Eu sou um militante de direita. Eu sou um militante anti-woke. E daí? Ah, é porque eu uso a palavra militante de uma forma pejorativa quando estou me referindo aos esquerdistas? Porque sim, eu acho que a militância de esquerda está errada. É esse o ponto. Os militantes de esquerda ocuparam espaços primeiro. Os militantes de esquerda exerceram seu poder de influência muito mais pesadamente, rapidamente. Então eles são meio que precursores nisso. Por isso que quando a gente fala de militância, quando a gente fala de militante, geralmente a gente está falando de esquerdista. Porque eles começaram com essa parada, eles protagonizaram a cultura do cancelamento foi basicamente movida por militantes de esquerda. Então a gente fala de militantes quase que como um sinônimo de esquerdistas por esse motivo. Mas se você quiser falar do significado da palavra de uma forma mais literal, militar por uma causa é como se fosse lutar por uma causa. Militante vem justamente do termo militar. Militarismo, sabe? Soldados e tal. Então quando você está militando por uma causa é como se você fosse o soldado dessa causa. E isso é o que a gente está fazendo. Tanto que a gente continua usando expressões bélicas, né? É a guerra cultural. A gente aqui está na linha de frente. Na linha de frente do quê? A gente está no fronte de batalha. Nós somos os soldados dessa guerra que estão combatendo o exército inimigo. Então sim, nós somos também militantes. São militantes opostos, com interesses opostos, com visões de mundos opostas. E daí? Qual é o problema? É claro que para enfrentar um exército, você precisa de um exército. Então, pessoalmente, eu jamais me incomodei quando as pessoas me chamaram de militante. Eu sou militante de direita, né? Eu não sou um militante woke. Mas eu sou um militante anti-woke. Sim, porque eu acho que os woke estão errados, eu acho que os woke são nocivos, problemáticos, preconceituosos, intolerantes, e devem ser combatidos. Para que pelo menos haja um certo equilíbrio. E para que de repente a gente consiga restaurar o nosso poder de fala, né? A gente possa ter mais espaço para expressar livremente as nossas opiniões sem sofrer cancelamento, boicote, pressão social. Isso é o que eu quero. Eu quero chegar num ponto em que tanto os woke podem falar o que eles pensam livremente, quanto os anti-woke também podem falar o que eles pensam livremente, sem que sejam completamente cancelados e ostracizados por causa disso. E, principalmente, eu gostaria de chegar num ponto em que existem filmes lacradores, existem filmes woke, tem o filme Hadfem, tem o filme feito para a galera BLM, militante da causa preta radical, mas tem filme feito para conservador também, tem filme feito para libertário, filme Ancap. É isso, mano. Eu só gostaria que a gente tivesse equilíbrio e eu acho que hoje não existe nada nem perto de um equilíbrio. Eu acho que a gente está conseguindo vencer essa guerra cultural, virar o jogo, porque a gente está escancarando todos esses problemas grotescos da cultura woke, mas a gente ainda não está nem perto de ter esse equilíbrio, tá? A gente está recebendo sinais de que estamos fazendo os woke recuarem e perderem território. Então, são sinais de que estamos conseguindo avançar nessa guerra cultural. Mas a gente ainda tem um terreno imenso para tomar, porque eles já tomaram conta de tudo. Então, a minha visão sobre o cenário é essa. Estamos tentando recuperar espaços e eu não estou interessado necessariamente em dizimar os woke, em dizimar a esquerda, porque a intenção dos woke e da esquerda claramente é essa, em dizimar a direita. Porque assim, a direita quase sem espaço nenhum, eles lutam para acabar com um espaço total. É claríssimo que a intenção dessa galera é que só eles possam falar. É que a única visão de mundo aceita seja deles. A minha intenção não é essa. Se os woke desaparecerem, também não vou ficar triste, porque eu não acho que eles agregam em droga nenhuma. Mas se a gente simplesmente tiver equilíbrio, se a gente simplesmente tiver tanto espaço para falar na esquerda quanto na direita, se a gente tiver tanto espaço para grandes produções, para grandes investimentos e indústrias e produtos sendo fabricados e entregues, tanto para os nerdolas quanto para os lacrolas, tanto para os socialistas quanto para os capitalistas, tanto para a galera de esquerda quanto para a galera de direita, eu já vou estar satisfeito, eu já vou sentir que a gente cumpriu nosso papel nessa guerra cultural e chegamos num ponto pacífico muito melhor do que a gente tem hoje. Enquanto a gente não tem, eu sou um militante anti-woke fazendo o que eu posso para ganhar território nessa guerra cultural. É isso mesmo. Então se você quiser me chamar de militante, pode chamar, eu assino embaixo. Se você quiser dizer que, nossa, eu estou forçando a barra contra a cultura woke e problematizando muito em cima dela, eu devo estar. Porque o meu objetivo é fazer com que eles recuem, retrocedam, percam espaço, percam território, percam força, percam influência. Meu objetivo é esse mesmo. Eu quero fazer tudo isso. E eu acho que a forma mais eficiente é a forma que eu faço. E inclusive eu acho que a forma que eu estou fazendo, junto com outras pessoas também que lutam ao meu lado nessas trincheiras ali que estão na linha de frente, eu acho que a gente está conseguindo colher alguns resultados. A gente está conseguindo realmente fazer com que cada vez mais as pessoas tenham essa percepção de que a cultura woke é uma droga, que eles defendem coisas nefastas, que eles são absurdamente intolerantes, que eles não ajudam em droga nenhuma e que eles só atrapalham e destroem tudo que eles tocam. Cada vez mais pessoas estão abrindo os olhos para isso, estão percebendo isso e estão começando a cobrar uma mudança de postura e uma mudança de atitude. E essa cobrança é necessária. Então, a guerra cultural é obviamente diferente de uma guerra literal. É muito mais difícil você conseguir perceber esses avanços territoriais e qual estratégia está sendo mais eficiente, mas essa é a percepção que eu tenho. E eu entendo que o Enguique, mesmo estando do meu lado nas trincheiras, tem uma percepção diferente. Porque também acontece isso na guerra. Às vezes, um soldado acha que é melhor avançar com tudo e tomar o território o mais rápido possível e outro acha que é melhor ir aos poucos e tomar pequenos espaços primeiro, ter uma postura mais cautelosa. É comum, é normal e está tudo certo em divergir sobre estratégias de guerra, por assim dizer. Mas essa é a minha visão, esse é o ponto de divergência que nós temos. O Peter do E-Nerd, que também tem a opinião dele em meio ao conteúdo. Não, ele prefere assistir um canal de política travestido de cultura nerd. Bate o olho nos vídeos de um canal de cultura pop e depois nesses canais. Se você não entender a diferença, eu sinto muito pela vossa senhoria. 9 a cada 10... Eu concordo com essa parte dele, tá? É óbvio que o Linhagem Geek fala muito de militância e de cultura woke, especialmente se você comparar com o E-Nerd, que é muito mais focado no conteúdo nerd em geral do que nesse conteúdo mais político. Mas também... Aí que tá. Eu acho super importante a existência dos dois canais. Pra mim, o Linhagem Geek ele é fundamental assim como o E-Nerd também é. E eu endosso uma crítica que o E-Nerd faz aqui a essa galera que fica cobrando do Peter um posicionamento mais duro, mais contundente. Eu acho que não deve... Inclusive, é por isso que eu falei no começo que o meu objetivo aqui não é tretar com o E-Nerd, tá? São só visões diferentes. Por quê? Eu acho que o E-Nerd tem o seu papel nessa guerra cultural. Linhagem Geek tem o seu papel nessa guerra cultural. O Traje Cômico tem o seu papel nessa guerra cultural. E o Enguique tem o seu papel nessa guerra cultural também. Por quê? A gente tá falando de um público massivo. São muitas pessoas. E é óbvio que essas pessoas não vão pensar todas iguais. Então, tem gente que não quer ficar sabendo, ouvindo falar de lacração o tempo inteiro. Tem gente que não quer. E aí, essas pessoas que não querem ouvir falar de lacração o tempo inteiro, elas podem consumir o conteúdo do E-Nerd, que é um conteúdo que vai ser legal, bem feito, com um cara que tem bons valores e que vai oferecer uma análise boa realmente daquele conteúdo sem lacração, o que já é uma coisa positiva pra caramba. E eventualmente, quando for necessário, ele vai sim fazer suas críticas à Agenda Woke também, mas ele vai focar mais em outra área. Então, ele tá pegando todo esse público que tem essa visão. O Wayne Geek também vai pegar um público com uma visão mais parecida e ele faz um conteúdo mais bem-humorado, então ele vai pegar uma galera que gosta dessa abordagem mais divertida. Porém, tem a galera que tá de saco cheio da lacração e que quer, sim, saber das questões ideológicas das obras. E tem muita gente que quer saber disso e que tá ligada nisso. Tanto que, obviamente, como o meu canal é mais focado na guerra cultural, e o meu canal, ele nem é, tipo, um canal geek, né? Ele é um canal muito mais das minhas opiniões e, portanto, muito mais focado na guerra cultural em si do que no conteúdo geek. Mas, o Linhagem Geek, por exemplo, foca na guerra cultural dentro do conteúdo geek e, às vezes, não. Eles também falam, obviamente, por exemplo, fizeram uma análise de, sei lá, temporadas clássicas de Cavaleiros do Zodíaco, sabe? Sem ficar falando de pauta ideológica no meio. Eles simplesmente pegaram pra analisar uma coisa que eles gostam. Mas eles falam bastante disso porque é um assunto que interessa muito a eles e ao público deles também. Não tem nada de errado nisso. São conteúdos diferentes pra públicos diferentes e todos são importantes da sua maneira. É assim que eu vejo. Querer que o E-Nerd seja igual ao Linhagem Geek é uma idiotice com todo o respeito a quem acha que o Peter tem que ser mais contundente, ele tem que se posicionar mais. Cara, por quê? Pra isso já existe o Linhagem Geek. E da mesma maneira, querer que o Linhagem Geek seja igual ao E-Nerd também... Por quê? Se já existe o E-Nerd? O E-Nerd já é o maior canal nerd da América Latina. Não precisa de um outro canal fazendo exatamente a mesma coisa. E se tiver também, não é que tenha um problema. Pode ter outros canais falando de conteúdo nerd sem ficar focando nas pautas sociais. Não é essa a questão. Mas assim, não tem por que você querer que um canal que é dedicado a uma coisa mude pra virar um canal parecido com outro que já existe. Esse é o ponto que pra mim não faz muito sentido, entende? Se você quiser abrir um canal agora pra falar só de cultura pop que nem o E-Nerd, vai lá, abre, porque é o que você quer fazer. Agora, se você quer fazer um canal pra falar da lacração na cultura pop, faz. Tudo bem. E também não importa se já tem o Linhagem Geek fazendo. Quanto mais canais fazendo, melhor. Mas também é importante que a gente tenha várias abordagens diferentes, posturas diferentes e formas de pegar públicos diferentes. Porque o público do E-Nerd muitas vezes vai ser o mesmo público do Linhagem Geek, mas muitas vezes não vai ser. Então é importante quanto mais a gente puder diversificar, melhor pra gente falar pra um maior número de pessoas. Às vezes tem gente que reclama. Na verdade, isso tá bem raro, mas já recebi algumas reclamações que eu tava falando de conteúdos mais políticos falando que eu era bonzinho demais, que eu deveria xingar mais, eu deveria ser mais enérgico, sabe? Eu deveria ser mais tipo um ando-mour, assim, sabe? Falar um negócio com mais truculência, digamos. Só que não é a minha abordagem, não é a minha postura, eu não quero ser assim. E o meu pensamento era parecido. Mano, se você quer consumir um conteúdo com uma pessoa que fala mais firmemente contra as coisas, porque você precisa ser mais enérgico e incisivo, você assiste esses canais que tem essa postura. Porque tem gente que não gosta tanto, tem gente que vê essa postura e acha que é demais, passou do ponto, não me interessa, e quer ver um canal um pouco mais comedido, sabe? Não é que eu não esteja defendendo com vimência, com convicção e com vontade as coisas que eu acredito, mas eu defendo de uma outra maneira, né? Eu tento ser mais argumentativo, expor mais os dados, os estudos, enfim, eu vou para uma outra linha que funciona mais para outro tipo de público, de perfil. E repito, às vezes, o mesmo cara gosta dos dois tipos de conteúdo, mas às vezes gosta de um e não gosta de outro. E é importante que exista essa variedade. Não dá para querer que todo mundo seja igual, mano. Não tem porquê. Porque se todo mundo fizer da mesma maneira, você vai estar perdendo toda aquela galera que está procurando uma outra abordagem para saber desse assunto e não encontra. Não existe, porque todo mundo está falando do mesmo jeito. Então, para mim, está todo mundo certo na maneira que produz o seu conteúdo. Linhagem Geek está certo, e Nerd está certo, e Wengik está certo também. Tem que produzir o conteúdo da forma que acha melhor, que acha mais eficiente e vai ter público para isso. Está maravilhoso. Quanto mais pessoas a gente conseguir alcançar com abordagens diferentes, melhor para a gente, mano. Mais a gente vai ter recrutas aqui, né, para o nosso exército da guerra cultural. 10 vídeos serão sobre lacração e derivados. Talvez lá no fundo, mas bem lá no fundo, você acha aquela tal de cultura nerd. Se você consome esse tipo de conteúdo de forma desenfreada e participa da comunidade, você é militante. Porque se eu for nos vídeos do Omelete, não terá 9 a cada 10 vídeos falando sobre representatividade na thumb e no título. No de vocês tem? Até hoje eu conheci apenas um canal de esquerda que fazia... Na comparação direta, eu acho que é plausível falar que o Linhagem Geek milita mais que o Omelete. Mas o Omelete também é uma equipe bem maior, né? Então assim, é complicado fazer essa comparação direta. Porque existem canais. Eu acho que ele vai falar aqui que ele viu um canal só de esquerda que tem mais ou menos essa pegada. Mas é que também tem uma coisa, né, o Omelete. A real é que não existe um público verdadeiro, um público massivo para esse tipo de conteúdo. Conteúdo lacrola. Não tem. Não tem público para isso. É por isso que o conteúdo anti-lacrola dá tão certo e tem tantas pessoas fazendo também, né? Porque existe um público, existe uma demanda. O conteúdo lacrola é o conteúdo dos cinemas. É o conteúdo da Disney. Já está enfiado nas grandes empresas, no mainstream. Eles forçam o goela abaixo de uma forma que as pessoas não querem mais aguentar. Elas não aguentam mais, elas não querem mais esse tipo de conteúdo. E aí elas vão se identificar com pessoas que estão reclamando disso. Porque elas também estão reclamando disso. Agora, tem lá um canal para exaltar o conteúdo lacrola que a Disney está produzindo e que ninguém quer ver. Só meia dúzia de arrombado do Twitter. É claro que não vai ter um grande público para isso. E é claro que não tendo um grande público vai ser um pouco mais difícil. Se bem que, assim, no YouTube é mais difícil, tá? Porque no YouTube realmente é mais complicado você se criar produzindo conteúdo escrachadamente de esquerda. Mas no Twitter já é diferente. No Twitter tem um monte de páginas grandes de lacrola que tem engajamento, que tem repercussão, que tem muito like, muito RT, muito compartilhamento e que basicamente só milita e finge que está falando de conteúdo gay. Pode ter o Jamesons, tem umas páginas fã account da DC, sabe? Existem essas contas, elas existem. Elas estão lá supostamente para falar de um conteúdo nerd, mas elas falam muito mais de lacração. Elas lacram muito mais, né? Não é criticando a lacração, é querendo lacrar, é elogiando a lacração e criticando a antilacração. Elas fazem muito mais isso do que falar de conteúdo. Então também tem, só que está em um lugar diferente, que são públicos diferentes também. E eu nem vou expor porque o cara tem um canal pequeno no YouTube. Quem você acha que convence mais quando realmente acontecer uma verdadeira lactação? O E-nerd que tem um conteúdo nerd? Ou o cara que fica pegando para convertir igual um papagaio em todo... Eu acho que o Linhagem Geek. Eu acho de verdade que o Linhagem Geek convence muito mais pessoas nesse sentido do que o E-nerd, porque não é o foco do E-nerd. E por não ser o foco do E-nerd, ele tem um público muito diversificado que muitas vezes realmente não endossa nenhuma pauta ideológica de um lado ou de outro. Tanto que, por ter um conteúdo mais amplo, quando o Peter decide criticar a lactação na Barbie, não é nem criticar, ele aponta que isso existe. Nos comentários, você vê um monte de gente falando É, mas por que o Peter está incomodado que tem feminismo no filme da Barbie? Porque não pode ter um... Sabe, a pessoa, ela está lá enchendo o saco do Peter porque ele falou de uma coisa óbvia, tem feminismo no filme da Barbie. Cara, eu vi, eu estou falando porque eu realmente fui lá, eu vi esses comentários, então tipo, você percebe que o feedback ele é mais diversificado. porque o trabalho do Peter não é exatamente esse. Óbvio que o público do Peter provavelmente é bem mais de direita do que de esquerda, mas ele não está convencendo as pessoas que estão precisando ser convencidas de que tem lactação e de que isso é um problema. O Linhagem Geek está muito mais, com uma eficiência muito maior. Ah, mas olha só, o Linhagem Geek não tem 30% das visualizações do Ennerd. Eu nem sei quanto em média tem, mas se um vídeo do Ennerd pega em média 300 mil visualizações, o do Linhagem Geek vai pegar 50 mil visualizações. Só que as 50 mil visualizações do Linhagem são dedicadas a combater a cultura woke. Então são pessoas que foram lá muito provavelmente para receber um conteúdo sobre a guerra cultural. E eles vão absorver mais aqueles argumentos com aquele foco. Enquanto o do Ennerd não. Dessas centenas de milhares de pessoas que assistiram, várias estão completamente alheias a essas questões. Então eu acho que você falar que o Ennerd convence mais ou é mais efetivo no combate à lacração do que o Linhagem Geek é só um achismo, uma cagação de regra. Talvez você esteja certo, mas talvez não esteja, não tem como quantificar isso. A minha opinião sincera é de que o Linhagem Geek é mais útil na guerra cultural contra a lacração, é mais eficiente, útil eu não sei dizer, mas é mais eficiente do que o Ennerd. Porque a proposta do Ennerd nem é essa. E mesmo se eu estiver errado, será que a diferença de resultado vai ser tão grande assim ao ponto de falar que o Linhagem Geek está errado de fazer dessa maneira? Cara, claramente o Linhagem Geek já conseguiu abrir os olhos de muita gente para a lacração. Porque, como eu já falei, os dois estão cumprindo o seu propósito, os dois estão ajudando. E para já tirar da frente, algumas pessoas podem falar é, mas é que o pessoal da Linhagem Geek está pregando para convertidos, eles estão falando para pessoas que já concordam com eles. E esse argumento tem alguns problemas. O primeiro é que todo mundo que tem um público, que construiu um público na internet, vai pregar para convertidos. Não tem como ser diferente, porque você constrói o público baseado em pessoas que compactuam com as suas ideias, com as suas visões, com os seus gostos. Então, a maior parte do público provavelmente vai consumir um conteúdo com o qual já concorda, porque esse é o motivo pelo qual eles começaram a acompanhar. Ou seja, a maior parte do seu conteúdo vai para espectadores recorrentes que já concordam com você. Portanto, você está pregando para convertidos. E isso vai servir tanto para comunista, quanto socialista, quanto capitalista, quanto ancap, quanto nerdola, quanto lacrola. Vai valer para todo mundo. Mas não significa que não tenha um grande fluxo de pessoas novas sendo convencidas o tempo inteiro. No meu canal, obviamente, a maior parte do meu público já concorda com as minhas opiniões. Mas frequentemente eu recebo feedback de pessoas falando que mudaram de ideia, mudaram de visão sobre determinado assunto por causa do meu vídeo. Então, eu repito, acho que todo mundo tem o seu papel, acho que todo mundo está tendo a sua eficiência da sua maneira. É difícil quantificar se o Linhaagem Geek é mais eficiente no enfrentamento à cultura woke do que o A-Nerd, mas eu chutaria sim que é bem mais eficiente. Porque é a proposta deles enquanto não é a proposta do Peter. Mas acho que o Peter também ajuda. E o Enguique tem uma visão diferente e provavelmente a gente vai ficar só especulando, né? Não tem como realmente tirar uma prova concreta disso. um vídeo falando Eles estão se tornando tão radicais que até o Peter Jordan estão chamando de isentão. O dono do maior canal nerd mais à direita do Bostil. Esse vídeo vai ser uma das coisas mais prazerosas que eu vou fazer na minha vida. Isso é uma parada que eu, como eu falei, vou concordar com o Enguique. Não tem por que ficar chamando o Peter de isentão. Ele não é isentão. Só que o conteúdo dele é diferente. Não queira que o Peter seja a Linhaagem Geek nem que o Linhaagem Geek seja o Peter. Ele seja o Enguique nerd. Não tem porquê. Cada um faz o seu conteúdo e tem a sua importância da sua forma. Há um tempo que eu quero falar algumas coisas sobre essa comunidade torta que só dá munição pro outro lado. E se for pra ser a pessoa mais odiada dos nerdolas? Ah, sim, mas eles só estão dando munição pro Santinelli. Santinelli só tá falando bosta, né, cara? O Santinelli foi tentar usar a munição que foi dada e ele só falou merda. Então, tipo assim, eles vão usar qualquer droga, qualquer desculpa pra tentar atacar o outro lado. E eu discordo que o que o Linhaagem Geek tá fazendo é só dar munição pra lacrola. Cara, não. Com certeza, eles influenciam muito mais positivamente na guerra cultural contra os lacrolas do que a favor deles porque deram munição em um momento ou em outro. Mas perfeito. Eu não faço parte de grupo com pensamento hegemônico porque pra mim essa é uma das maiores burrices que alguém pode fazer. E aqui ele basicamente confirma aquela visão que eu tive no começo. Então, basicamente, ele não gosta de nenhum grupo de militância. Nenhum. E não tem problema. Ele quer ser mais independente, assim, e falar mal de todos os grupos. A todo momento, ele pode falar mal tanto de feminista quanto de redpill, tanto de lacrola quanto de nerdola, tanto de comunista quanto de ancap. E não tem problema. O cara critica o que acha pertinente no seu canal, né? E olha que sou eu que estou falando, hein? Porque quando você faz parte de um grupo, você não enxerga os problemas graves do próprio lado. Você fica com medo de discordar dos demais, além de ficar vulnerável aos bons argumentos do outro lado. Resumindo, é uma merda, mas aparentemente... Isso é verdade, mas, ao meu ver, eu não consigo lembrar de nenhum bom argumento lacrola. Talvez ele possa dizer assim, porque você está imune, você não está conseguindo absorver os bons argumentos. Cara, pode ser, mas sim, eu me deparo constantemente com os argumentos deles e eu não acho bons. O que eu posso fazer? Se sempre tem uma resposta bastante óbvia a qualquer argumentação que o lacrola apresente. Até então, eu não me lembro de ter visto um bom argumento apresentado por algum lacrola, mas você pode tentar me apresentar aí e eu posso ver se eu concordo ou não. Em contrapartida, eu não sei também se eu acho que os problemas graves do determinado grupo são realmente tão graves, porque o que o próprio Enguique está mostrando aqui como um problema grave? Cara, eles estão passando do ponto e estão falando até que o Deadpool é lacrador. Esse é o problema grave? Ah, eles estão dando argumento para o Santinelli. Olha, se não fossem os nerdolas, se os nerdolas não existissem, se todo mundo fosse super moderado e nunca passasse do ponto e todas as críticas fossem cirúrgicas, pontuais e perfeitas, ainda assim, essas pessoas estariam pegando qualquer coisa como munição para atacar os opositores, porque eles sempre fizeram isso. Então, esse eu também acho que é um pensamento meio equivocado de você achar que está tendo muito radicalismo de um lado. Então, estão atacando demais os radicalismos ali, a gente tem que recuar, a gente tem que ser menos radical, porque senão vão ficar atacando a gente. Só para vocês lembrarem, há pouco tempo atrás, o Alckmin era chamado de bigodista, do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores da Alemanha. O Alckmin era isso. Por quê? Porque não tinha ninguém ali, não existia nada radical que pudesse ser classificado. Então, o Alckmin era radical. Ou seja, quando todo mundo é moderado, todo mundo é radical, porque não existe um parâmetro de comparação. os moderados vão ser os radicais. O que hoje a gente acha que seria um moderado vai ser um radical. A gente pode ver isso, por exemplo, analisando pensamentos de figuras de esquerda de 10 anos atrás. Uma pessoa de esquerda de 10 anos atrás hoje seria considerada uma radical de extrema direita. Você assiste Friends, que na época era um programa mais de esquerda, não que fosse um programa com um lado político, mas claramente os atores ali, eles são mais de esquerda, enfim. Friends era um programa meio que senso comum e se tivesse para ter um posicionamento, provavelmente seria um posicionamento um pouco mais alinhado aos democratas. Mas você vai assistir hoje com a visão do mundo pós-woke, Friends vai parecer uma série de extrema direita, porque tem piada homofóbica e machista e porque eles mostram as mulheres sendo aproveitadoras e utilizando a sedução como, sabe, coisas bestas assim que foram problematizadas. Na verdade, acho que até teve ator de Friends que foi problematizar a série, falar que algumas piadas são datadas, justamente para comprovar isso. Então Friends, que há, sei lá, 10 anos atrás, 15, 20 anos atrás era uma série normal, hoje virou uma série radical de extrema direita. Então não dá para ficar se preocupando muito com isso, sabe, em parecer limpinho demais, porque senão a esquerda vai criticar. A esquerda vai criticar de qualquer coisa, mano, não importa. Mas enfim. Gente, é dessa merda que o público gosta. De Flafflo e nada mais. E sabe qual foi o estopim para mim? Eu vou te contar agora. Então já comenta calabrezinha feita para ajudar o canal e pega no meu... Cultura Woke vs Nerdolas. Eu fiz um vídeo com esse nome onde lá eu exponho os malefícios de uma representatividade forçada que só serve para a empresa bilionária farmar em cima de minoria. Ou seja, Cultura Woke. Eu li muitos comentários de pessoas de esquerda concordando que isso realmente é paia. Inclusive canais grandes que não expõem sua opinião política reagiram e estavam concordando. Até algumas pessoas que discordaram de mim apresentaram bons argumentos e tá super tranquilo. Ou seja, funcionou, certo? Não. Senão eu não estaria fazendo essa porra de vídeo. Alguns Nerdolas radicais ficaram dias enchendo o saco do traje cômico e ele reagiu. Os três principais pontos que ele comentou foram Primeiro, que eu estaria tratando de pé de igualdade a Cultura Woke e os Nerdolas sendo que eu claramente disse no vídeo Com todo esse contexto em mente e entendendo que realmente é um problema o efeito colateral disso são os Nerdolas. Então está bem claro que a Cultura Woke é como se fosse o elefante e os Nerdolas um Pinter. Mas aquele cachorro... Na verdade, eu já... eu discordo desse argumento dele aqui, mano. Por que que tá bem claro? Eu acho que se isso aqui foi o melhor que ele conseguiu pegar do vídeo dele pra demonstrar que tava claro que ele não tava colocando os dois em pé de igualdade na verdade ele reforça o meu ponto de que não tava nada claro que ele tava tratando a Cultura Woke como um elefante e os Nerdolas como um Pinter. Vamos voltar aqui. Qual foi o argumento que ele falou? Ela tá bem claro que pra mim sim a Cultura Woke é muito pior. E entendendo que realmente é um problema o efeito colateral disso são os Nerdolas. Cultura Woke é um problema e o efeito colateral são os Nerdolas. Você falar que o efeito colateral são os Nerdolas não significa que eles são menos problemáticos só por serem o efeito colateral. Às vezes o efeito colateral pode ser pior que a doença. Então essa não é uma frase que instantaneamente transparece essa proporção diferente tipo não ó isso aqui é o problema e esse aqui é só o efeito colateral. Ué, por quê? Não que tenha sido necessariamente isso que você fez. Mas se por exemplo você está falando de um medicamento pra tratar sei lá dor no dedo beleza? Ó, esse aqui é um medicamento utilizado pra tratar dor no dedo que obviamente é um problema né? Porque essa dor no dedo incomoda você não consegue escrever direito com ela só que esse remédio tem como efeito colateral câncer, úlcera, queda de cabelo, impotência sexual. Será que você está dando mais destaque pro problema que o remédio está tratando ou pros efeitos colaterais que ele causa? Tem como você falar do efeito colateral de uma forma muito mais pesada e impactante do que do problema em si. Então ela não é uma associação completamente direta tipo, ah nesse momento eu falei que os nerdolas são só efeito colateral portanto estabeleci que o grande problema é a cultura woke e que não é algo equivalente mais ou menos assim eu ainda acho que a sua simetria está assimétrica como eu estou novamente demonstrando esse vídeo eu tenho uma visão um pouco diferente nesse ponto nós discordamos eu ainda acho que você vê os nerdolas como um problema maior do que eles realmente são e consequentemente eu acho que apesar de entender a cultura woke bem como você demonstrou entendendo o vídeo porque você falou inclusive de questões mais profundas dela ainda parece que você subestima ela um pouco se você acha que a gente tem que pegar mais leve no enfrentamento eu discordo radicalmente e eu tendo a achar que quem acha que a gente tem que enfrentar com mais calma e prudência é porque não entendeu realmente todos os problemas dessa droga não é só porque está enchendo o saco nas nossas séries isso também isso é chato só que vai mais longe eles estão usando isso para eleger políticos de esquerda que ferram com países ao redor do mundo mas vamos lá vai ter mais tempo de vídeo para desenvolver melhor esses argumentos então está bem claro que a cultura woke é como se fosse o elefante e os nerdolas um pincher mas aquele cachorro maldito que fica o dia todo latindo achando que latir para os motoboys vai fazer eles desaparecerem o segundo ponto é sobre o Peter Parker ser o argumento primordial é que em algumas HQs lá em 1900 e bolinha o Homem-Aranha disse que ele era a favor de armas nas mãos de boas pessoas isso é um fato eu não discordo disso mas vocês acham mesmo que a Marvel barra Sony vai trazer esse discurso novamente mas nem a pau nem o justiceiro que é o justiceiro aqui tem alguns pontos interessantes primeiro naquele vídeo que ele comentou eu não sei se ele assistiu o vídeo inteiro ou se ele só pegou por alto para entender mais ou menos o meu argumento porque eu não falei só de 1900 e bolinha eu falei de HQs dos anos se eu não me engano tem dos anos 60 70 80 90 e até a HQ atual eu fechei o vídeo mostrando uma HQ que eu estava lendo recentemente que saiu sei lá no ano passado onde o próprio Peter desenvolve uma arma para destruir uma deusa porque ele perde os poderes dele e aí ele usa essa arma que ele desenvolveu para derrotar uma deusa que estava sabe tomando todo o aranha verso ah mas não era uma arma de fogo sim mas mais uma vez o Peter demonstrando na prática que se ele precisar utilizar uma arma para conseguir salvar pessoas ele próprio é capaz de construir e utilizar essa arma tem os gadgets dele ele já usa armas mas são armas não letais mas no caso essa era uma arma letal nem ele sabia o que essa arma faria com aquela deusa mas ele utilizou essa arma para destruir para derrotar para pulverizar para fazer sabe-se lá o que com essa deusa e salvar o multiverso o aranha verso então esse é o primeiro ponto do argumento o segundo ponto é mais engraçado porque aí ele vai dar o exemplo do justiceiro nem o justiceiro a Marvel deixa utilizar armas hoje em dia e o que que é isso? isso é lacração não é? por que estão retirando as armas do justiceiro? será que é porque eles estão querendo fazer uns afagos para o lobby desarmamentista da esquerda até o justiceiro teve que abrir mão das pistolas para usar espadas será que o Enguique discorda que isso aqui é uma lacrada? porque ele está mostrando pô até o justiceiro eles tiraram as armas sim estão lacrando então quando eles estão colocando um discurso desarmamentista no Peter que nunca foi desarmamentista historicamente ele na verdade esteve muito mais alinhado aos argumentos pro armas do que contra armas eles não estão lacrando também? então qual que é o ponto? porque eu demonstrei que colocar esse discurso na boca do Peter é lacrar sim e aqui ele está praticamente confirmando estão fazendo a mesma coisa que fizeram com o justiceiro que é um personagem muito mais identificado com a arma que é uma lacrada estão lacrando com o justiceiro estão lacrando com o Peter também está conseguindo usar um instrumento que tornou ele conhecido quem dirá é o maior produto dessas empresas então atualmente ele é contra não estou fazendo juízo de valor dizendo que isso é ruim ou é bom só estou constatando um fato e o lado ruim sim mas é lacrar a Marvel está tornando o Peter desarmamentista fazendo discurso um discurso que não é nem só desarmamentista parece um discurso do Boulos tipo eu me livro de armas e me armo de livros vamos acabar com clubes de tiro para estabelecer clubes de elogios ah mas é só uma piada tudo bem mas assim é óbvio que existe uma mensagem política por trás daquilo e é uma mensagem política de esquerda é uma mensagem política democrata do partido democrata partido de esquerda dos Estados Unidos então é uma mensagem política com viés ideológico colocada lá para favorecer um discurso ideológico que tem um lado isso é em essência lacrar subverter as raízes do personagem as morais clássicas e básicas do personagem para colocar a ideologia no lugar ruim não é apontar o problema mas sim a forma que isso é feito até o fim do vídeo eu elaboro mais sobre esse erro gravíssimo o terceiro ponto é sobre o Miles Morales onde eles tem uma bronca imensa com esse personagem como eu tenho de quem comenta força em geek estamos todos dentro de você essa piadinha tudo bem eu não me importo eu só acho pouco original mas sim acho que especialmente eu tenho um problema maior com o Miles até do que o resto da liga nerdola não aguento mais você disse que o Miles era original tá maluco? nessa parte eu realmente me espressei errado e não tenho vergonha alguma de assumir um erro bobo o que eu quis dizer é que não trocaram a etnia do Peter Parker para militar porque isso realmente seria a paia mas sem criar agora deixa eu adicionar um fato interessante em geek você sabia que a Marvel é proibida por contrato a mudar o sexo a sexualidade e a raça do Peter? esse também foi mais um dos documentos que vazou um tempo atrás existem algumas regras contratuais na empresa e o Peter ele tem alguns padrões pré-estabelecidos por contrato que precisam ser seguidos então ele precisa ser um jovem caucasiano heterossexual essas são algumas características do Peter Parker que a Marvel nem que ela quisesse ela poderia mudar então assim sabendo disso e sabendo que eles então decidiram criar um novo personagem inspirado em Barack Obama e o tempo inteiro ligado a pautas políticas de esquerda e fazendo força o máximo possível para colocar esse personagem sob os holofotes no lugar do Peter sabendo de tudo isso será que é exagero falar que foi malacrada como outra tipo assim ah eles não literalmente transformaram o Peter em negro porque eles contratualmente nem poderiam fazer isso eles só criaram o Peter negro mas não tem o nome de Peter eu acho um argumento fraco ainda o problema é que eles estão utilizando um símbolo para fazer proselitismo político de novo o problema é que existe uma razão óbvia por trás disso que é o que a gente critica não é? eles estão pegando o Homem-Aranha que nunca foi um personagem de esquerda e que é o personagem mais popular do mundo e transformando ele num personagem de esquerda ah mas não é literalmente ele isso é lacração se você acha que isso não é um problema você acha que lacração não é um problema mas é lacração você tá pegando um personagem que já existe que tem uma fanbase gigantesca e histórica e fazendo ele virar um personagem de esquerda totalmente ligado a pautas de extrema esquerda até porque pra mim sabe ideologia woke é extremista pauta de proteja crianças trans é super extremista tá? é ultra radical de esquerda que nem os rótulos que eles adoram utilizar criança trans é pauta ultra esquerdista e tá lá no filme do Miles essa pauta das crianças trans é uma abominação e colocaram lá num filme onde muitas crianças vão assistir é claro que é um easter egg é uma mensagem subliminar mas também é uma mensagem subliminar que eles sabiam que ia rodar o twitter inteiro pra mim isso é um problema se pra você não é ok mas aí são os pontos que a gente diverge pra mim e não é um pequeno problema é um grandissíssimo problema os dois filmes foram espetaculares além de revolucionarem a maneira de fazer animação a animação é boa a animação é boa é inquestionável mas foda-se né mano quando a mensagem por trás do filme é podre e a mensagem do Aranha Verso 2 é bem podre em muitos aspectos porque ela é como um dos autores mais aclamados do Homem-Aranha que é o autor do espetacular Spider-Man quando eu falei quando ele próprio fala numa entrevista que claramente desvirtuaram o Peter Parker dele que é um dos Peter que melhor capturou a essência do personagem ou seja se desvirtuou aquele desvirtuou todos que aparecem no universo quando desvirtua basicamente todas as versões alternativas do Peter pra dar um holofote ao Miles e passar essa mensagem de que ai porque ele é excluído porque ele é é aberração não sei o que e tal claramente pra fazer uma alfinetada ali nos personagens e ainda coloca essa estética querendo passar a visão de que o Peter é um beta como o próprio designer de produção já admitiu cara quando tudo isso tá lá mais afago ao BLM mais afago a crianças trans quando tudo isso tá no filme você pode absolutamente questionar essas coisas e falar que é lacração e falar que a mensagem ideológica por trás é podre a animação é maravilhosa mas tem muitos problemas no filme e alguns são problemas que atrapalham na história mesmo pra mim esse filme ele tá envelhecendo muito mal inclusive porque eu já tive vários problemas quando eu vi ele pela primeira vez e quanto mais tempo passa pra mim ele só vai ficando pior esse problema da descaracterização de todos os Peters do universo ele é um problema grave na construção da história do filme especialmente se você é um grande fã do personagem o mais bizarro é que muitos personagens que eles gostam tem origens de esquerda porém eles só ignoram pra que você não saiba ou você acha que a viúva negra que cresceu na união soviética é de direito ou o Superman entre a foice e o Marcelo que é uma das melhores HQs ainda tem o Superman que faz live na Twitch com o Pikachu do lado o Pantera Negra que todo mundo cara mas o Superman entre a foice e o martelo obviamente é uma versão alternativa do Superman que é comunista só que esse é um quadrinho político cheio de críticas também nele né e eu repito não é problemático que você tenha personagens de esquerda nas histórias eu não tenho problema com a existência de personagens feministas o Arqueiro Verde faz todo sentido que ele seja um personagem de esquerda porque ele é inspirado ali no Robin Hood que por mais que algumas pessoas consigam colocar como um anarquista né que tava roubando de ricos de pessoas do governo e corruptos até né pra tentar ajudar o povo obviamente é um personagem com raízes muito mais fortes nas ideias de esquerda e aí essa inspiração direta faz com que seja totalmente plausível que o Arqueiro Verde também tem essa origem também tem essa ligação e isso não é um problema porque existem pessoas de esquerda esse é o argumento dos esquerdistas eu reconheço alguns argumentos lacrolas como minimamente plausíveis vai sim existem pessoas de esquerda no mundo então tudo bem representar essas pessoas de esquerda qual é o problema que a gente vai chegar agora o problema é que vamos lá respondam comigo existem pessoas de direita no mundo? Existem existem conservadores? Existem existem mulheres antifeministas? Existem existem ANCAPs? Existem existem negros anti-BLM? Existem existem gays de direita contra o ativismo dos militantes LGBT? Também existem agora eu quero que fale pra mim quantos desses personagens vocês veem nas obras atuais expressando claramente essas opiniões como os personagens de esquerda expressam então assim não tem problema fazer com que sei lá a felina seja feminista mas você poderia fazer a Mary Jane uma conservadora a Mary Jane talvez não seja o melhor exemplo porque ela é do meio artístico então né apesar de que ela não é feminista também na história não é representada dessa maneira até porque o Steve Ditko que basicamente era quem escrevia as primeiras histórias era de direita então né mas entende o que eu quero dizer né por exemplo Capitão América o que faz sentido que o Capitão América seja? um soldado que carrega a bandeira dos Estados Unidos no peito e que ficou um século congelado então é um soldado com a cabeça de 100 anos atrás o que será que esse cara é? será que ele é conservador? cristão? patriota? será que esse cara teria valores bem de direita hoje em dia? será? o que que faz sentido na história desse cara? mas você não vê né praticamente essa representação você tem uma ou outra fala por exemplo no primeiro filme dos Vingadores numa época em que os filmes não eram tão lacradores assim você tem ele falando que ele acredita em Deus né um Deus e que não é que nem o Thor então tem uma referência ó ele é cristão ele é católico mas é tudo sutil né você tem o Demolidor que tem uma ligação muito forte com o cristianismo e que eu quero ver se a Disney vai manter agora nessas novas séries do Disney Plus mas aí são personagens que já estão ligados né intimamente já há muito tempo porém tudo que eles podem remover de referência a conservadorismo a cristianismo dos personagens eles estão removendo em contrapartida remover lacração e pensamento feminista pensamento identitário pensamento de esquerda isso não isso eles fazem questão de entulhar nos personagens do máximo que dá então o meu problema é esse tudo bem ter personagens com origem de esquerda tudo bem ter personagens de esquerda tudo bem ter personagens que fazem proselitismo político de esquerda só que também deveria ser tudo bem ter um personagem de direita conservador que tem bons argumentos que bate de frente e óbvio que isso já existiu ao longo da história o Flash era um conservador e tinha bons diálogos nas HQs mas nas versões atuais dos personagens isso não existe mais porque você praticamente só pode ter um cristão se for pra ser o vilão se for pra ser o líder de uma seita religiosa extremista canibal que tá querendo dominar um território só cristão tem que ser assim pra ser representado não pode ser um cara bom um cara honesto um cara íntegro um cara com ótimos valores que criou bem a sua família que realmente segue a palavra não isso tá praticamente inexistente não existe mais esse tipo de representação do cristianismo no mainstream então essa é uma das críticas eu volto a falar o meu objetivo é chegar num ponto pelo menos equilibrado porque considerando que esses personagens são em grande parte americanos e considerando que os Estados Unidos é bem rachado politicamente o normal seria que 30% dos personagens fosse de esquerda 30% fosse de direita e o resto fosse mais apartidário mas será que é essa a configuração que você tem hoje? a impressão que eu tenho pelo menos dentro da Disney e até da DC é que você tem 0% de personagens conservadores ou de direita ou anti-woke ou uncap todo o resto ou vai ser apartidário ou então quando for se manifestar vai se manifestar com um posicionamento mais esquerda os personagens bons né os mocinhos aí os vilões é que a configuração ficou essa né os 30% dos personagens de esquerda são os mocinhos os 30% de direita são os vilões e aí os outros são os neutros será que tá certo isso? será que não tem um objetivo por trás? será que é exagero falar que isso é lacração? o mundo concordou que é bom até os nerdolas não surgiu dos Panteras Negras? grupo revolucionário comunista? tem outros personagens que seguem a mesma linha que vocês podem procurar saber mais porque eu tô com preguiça então além desse argumento ser péssimo demonstra uma certa hipocrisia pois eles nunca reclamam do fato do Capitão América ter uma origem e atuação política fervorosa nos anos 40 dando até um soco na cara do Charlie Chaplin esse é o problema você tá vendo eles como representantes da direita nas histórias atuais? cara, numa história recente do Capitão América nos quadrinhos colocaram o Caveira Vermelha pra repetir falas de Jordan Peterson e o pior é que quem escreveu isso se eu não me engano foi um bom escritor ainda são bons escritores muitas vezes que fazem essas pataquadas mas então você tá vendo? realmente não teria problema nenhum a gente ter essa divisão alguns personagens são de esquerda alguns são de direita como no mundo real só que hoje em dia não é assim cara quando foi a última vez que você viu o Capitão América se posicionando realmente como um grande conservador criticando alguma pauta de esquerda de forma contundente como você constantemente cara, você vê a Selina Kyle criticando os ricos brancos lançando uma feministada lá de graça você vê ela tá falando agora, quantas vezes você vê o Capitão América criticando as feministas? quantas vezes você vê o Capitão América falando que socialismo é uma desgraça? você não vê sabe quem que você vê fazendo piada com socialismo com comunismo? o Falcone que é um mafioso que é um vilão aí esse vilão é anticomunista enfim que é do meu lado entendi se é você que vai apresentar a hipocrisia da esquerda a gente tá mais do que fodido ah, mas ele usa o pingente do BLM eu vou explicar em o gabuguês pra ver se você entende Enzo ser Iague Enzo quer usar bandeira para demonstrar que ser Iague isso significar que Enzo concordar com os usos políticos errados desta bandeira? não Enzo só quer símbolo conhecido que representar parte da sua identidade o gabuga entendeu? ah, saquei mas deve... tá errado, mano porque o BLM não é só um movimento que representa tipo, esse é mais um argumento isso aqui é uma demonstração daquele pensamento senso comum tá vendo? tipo, a esquerda faz exatamente isso ela tenta transformar em senso comum os radicalismos do movimento delas porque o BLM não é um movimento dos negros ai, o Miles é negro claro que ele vai usar um broche do BLM o BLM não tá ali pra representar negros ele tá ali pra representar militantes de esquerda os líderes do BLM já admitiram que eles são um movimento marxista então não é um movimento que só representa os negros e assim por mais que você pudesse falar não, mas é que o Miles é jovem ele não sabe disso é só que o Miles não existe então a gente sabe que quem tá escrevendo o Miles sabe disso e não fez isso por um acaso e que obviamente ele não escreveu o Miles pensando não, ele é um jovem que não entende de política e ele só acha que o BLM não foi isso que ele pensou cara você sabe que não foi isso que ele pensou o Miles não tá com um broche do BLM só porque ele é negro e se identifica com o movimento negro pelo amor de Deus meu Deus é impossível que você ache que realmente essa é a intenção de colocar o broche do BLM no casaco do Miles os produtores que fazem isso escolhem politizar o personagem por que que a gente enquanto público consumidor não pode reclamar da politização do personagem especialmente quando essa politização é unilateral e feita em um personagem que basicamente se transformou numa ferramenta política o Peter com um boné do Make America Great Again você não vai ver né não, mas não é que ele seja um radical de extrema direita é porque ele quer que os Estados Unidos sejam um país mais próspero seja um país melhor ele acredita no crescimento dos Estados Unidos então ele simplesmente está usando um boné do Make America Great Again porque é isso que ela representa né que é uma América grande e é claro que o Homem-Aranha quer isso enquanto americano ele quer isso certo? certo? será? você acredita? eu quero saber você acha que algum lacrola acreditaria nesse argumento? você acha que algum lacrola engoliria de boa o boné da maga na cabeça do Peter Parker com essa desculpa de que não mas não é que ele é trampista não é que ele é de direita ele só quer que os Estados Unidos seja um país grande como um americano não tem problema claro que não porque aquilo é um símbolo político porque as pessoas sabem o que aquilo significa assim como o BLM enfim, vamos lá queria saber da origem e do uso desse símbolo qual carro sua família tem? um fusca qual bebida você gosta? fanta laranja qual o seu time favorito? Bayern de Munique melhor você nem pesquisar qual a ligação entre essas coisas e aquele partido senão você vai acabar enfiando a cabeça na própria bunda o problema disso aqui esse exemplo que ele está dando é que isso seria um evento aleatório vai, a pessoa aleatoriamente gosta de coisas que tem ligação com o Partido Nacional Socialista da Alemanha só que o BLM do Miles não é aleatório não é possível que você ache que isso aqui é aleatório o personagem já segue a agenda woke no sentido de você pegar um personagem popular e subverter ele para adequar as minorias identitárias por causa dessa inclusão forçada que ele estabelece beleza além disso ele é inspirado no Barack Obama além disso no jogo fizeram a mãe dele ser uma política claramente do Partido Democrata porque as cores estão lá escrachadas para todo mundo ver ele fica defendendo bandeiras políticas o tempo inteiro nas histórias de quadrinhos eu li recentemente uma história do Miles que é militância do começo ao fim porque essa merda chega na minha mensal às vezes e eu acabo lendo também então não estou falando só de orelhada eu realmente consumo isso então e aí você tem todos esses elementos mas o botão do BLM o negócio do BLM é só coincidência é que nem a coincidência de gostar de fusca e de fanta cara não tem como achar que isso aqui é por acaso botaram um símbolo político no personagem sem querer não era para fazer sinalização política se a origem do Miles não tem problema ele usar um broche não tem problema qual o problema? ele é a cópia do Homem-Aranha inclusive o Miles está superando o Peter o Miles é fã do Homem-Aranha o Peter sempre foi um mentor para ele então o objetivo dele é ser igual quem ele admira como se fosse uma segunda figura paterna a gente nunca viu isso nos cinemas inclusive nunca vimos a história clichê do aluno que supera o mestre saquei mas tem uma coisa que ainda me incomoda o que? aqui ele está falando especificamente eu acho do filme que tem essa questão de mentoria porque nos quadrinhos nem é assim ele também tem essa questão de ser fã do Peter mas ele nem tem contato com o Peter no começo e inclusive uma coisa que já disseram de bastidores também é que o Miles ele também sempre foi pensado para não ser um sidekick do Peter então não tinha muito essa ideia de que ele ia ser um aluno que supera o mestre não é como se ele fosse o Robin que uma hora vai superar o Bruce e se tornar o Asa Noturna que é um herói melhor que o Batman o que também já seria um arco pelo menos um pouco mais autêntico porque o Asa Noturna não é literalmente o Batman por mais que alguns Robins já tenham usado o manto do Batman mas enfim é sempre uma coisa muito curta e sempre a história deixa claro que eles não são o Batman mesmo não é essa a intenção do Miles e os próprios autores já deixaram isso claro ele nunca foi feito para ser um sidekick ele é para ser um Homem-Aranha totalmente independente então por mais que tenha essa questão da homenagem porque eles precisam prestar pelo menos algum respeito ao Peter para parecer que não é um simples cardenco um personagem a construção dele não segue exatamente esse caminho e quando você sabe que o Miles por tudo que eu já demonstrei aqui é uma figura política você entender que eles estão querendo suplantar o Peter pelo Miles eles realmente trabalham para ofuscar o Peter o máximo possível para colocar o Miles nos holofotes você percebe que também tem uma questão política por trás disso bom esse é o melhor que eu consigo explicar o motivo pelo qual sim eu tenho muitos problemas com o Miles Morales mas se você ainda acha que isso tudo é só viagem teoria da conspiração mesmo que várias pessoas envolvidas na produção do personagem desde a concepção da origem dele já tenho assumido essas coisas aí bom enfim é mais um ponto de divergência tá tudo bem a gente discorda e vida que se... é que ele é negro a comunidade nerdola se 20% do meu vídeo falando sobre eles foi a razão de todo esse rage algo não está certo não porque você não possa discordar de mim mas sim porque se não comprar 100% da cartilha de vocês você se torna automaticamente isentão o curioso é que se trocar isentão por fascista fica bem parecido com a comunidade que vocês criticam eles acham que chamar de isentão ou de Yagi é ofensa eu não me ofendi porque além de eu não ser isento eu sei que assim como Yagi isso não é xingamento além disso eu tenho os argumentos repetitivos de outro criador coisa que eu já falei no vídeo sobre os canais de opinião ao invés do cara mandar um argumento top tipo pô não tinha como o Miles fugir de 300 aranhas mais experientes que ele e eu concordaria mas na verdade eles mandam mais um isentão pago pelo Jorge Soros eu só não te refuto nos comentários porque eu preciso rever o vídeo do nerd alpha power megatron você só fala dos nerdolas pra agradar o público de esquerda não eu falo porque vocês enchem o saco pra cacete se eu quisesse falar eu acho que sim eu não acho que ele tá querendo agradar o público de esquerda porque eu acho que isso não faria muito sentido no canal dele e acho que porque o público de esquerda não vai ficar muito tempo num canal que vai encher o saco deles também então eu acho que ele fala porque ele ficou puto mesmo os nerdolas que estavam enchendo o saco e como eu falei no começo eu acho que ele acha essa galera muito chata e é isso pô beleza assim eu realmente não acho que tenha sentido ficar fazendo vídeo pra falar das minhas discordâncias como eu já falei ao longo do vídeo tipo assim eu poderia fazer um vídeo falando meu Deus falaram que o raio do Godzilla é cor de rosa que absurdo mas cara é que realmente pra mim isso é um pseudo problema porque se você para pra refletir mesmo tipo tá passamos do ponto falamos que o raio do Godzilla é rosa é lacração e agora o que isso causa é chato é idiota é tosco é cringe aí a gente cai de novo naquele ponto os problemas da lacração além da destruição das obras clássicas que a gente ama que são feitas pelos estúdios que detêm os direitos dessas produções ainda tem toda a motivação política por trás que em última instância faz os crimes do nosso país aumentarem o imposto aumentar tudo isso em parte é culpa da lacração porque essa lacração é utilizada pra fazer campanha pro próprio Lula que depois vai encher o rabo de todo mundo de imposto pode parecer que é uma coisa que tá muito desconectada mas não tá é só observar o panorama em todo o ocidente que você consegue perceber que existe uma ligação muito próxima em tudo isso mas enfim eu vejo o problema eu vejo o problema da lacração como algo muito mais real palpável sabe tipo é um negócio que tá escancarado você percebe que o negócio tá entranhado em todo o sistema pra fazer lobby pra um lado político que só faz bosta e aí do outro lado você tem uns caras que passam do ponto e às vezes falam umas coisas que não tem nada a ver tá é só isso tá ligado é um problema que tem um fim em si mesmo ah mas vai servir de argumento pros malucos de esquerda ficar falando merda cara existe público de esquerda e eles vão achar que a direita tá falando merda mesmo quando não tá e em contrapartida como a gente tá sempre destruindo esses caras nos argumentos e a gente tá assim é constante quase sempre que tem debate não necessariamente entre lacrola e nerdola mas enfim direita contra esquerda quase sempre é a direita arregaçando a esquerda no debate então como isso é uma constante já não tem mais a menor legitimidade não é o menor problema tipo ai meu deus olha lá o santinelli tá ridicularizando os malucos porque falaram do raio do godzilla e daí quem é que leva a sério só a galera já idiotizada do santinelli vai levar ele a sério e aí mesmo se ele der um argumento estúpido eles ainda vão comprar completamente então não faz a menor diferença enfim que mais que ele fala mas não o idiota que prefere falar o que acredita sem baixar a cabeça pra patrulhinha que tira foto de óculos escuro no carro resumindo esse vídeo só serve pra mostrar que a forma desses canais combaterem a cultura woke é péssimo é igual a história da menina que fica gritando várias vezes avisando que tem um lobo pro fazendeiro somente pra trollar e quando o lobo realmente apareceu os animais e a menina foram devorados porque ninguém acreditou nela cara aqui mais uma vez eu discordo completamente eu acho que o motivo pelo qual a cultura woke tá enfraquecendo tanto nos últimos tempos é justamente por causa da ascensão dos anti-wokes então eu não sei porque essa forma de enfrentar a cultura woke seria péssima sendo que a gente tá vendo os resultados práticos disso dia após dia pelo menos assim é o que eu percebo eu entendo se o Enguique acha que não que na verdade a gente não tá fazendo bosta nenhuma e não tá ajudando em nada e tá só dando munição pros caras e a visão dele eu discordo pra mim o trabalho que a Liga Nerdola mesmo tá fazendo contra a cultura woke é de suma importância e super efetivo e dá pra ver que a gente tá incomodando os caras pra caramba e que eles estão sentindo e que tá dando efeito eu cada vez mais vejo sinais de que o jogo tá dando uma virada e eu acho que esse trabalho de enfrentamento à cultura woke é essencial então eu não acho que é péssimo eu acho que ele é excelente e fundamental eu até perguntei no outro vídeo o que seria então a forma eficiente de combater nunca tendo nenhum tipo de excesso primeiro que isso é impossível tá não tem como todo um grupo ser tão bem organizado sabe que todo mundo tá no ápice da genialidade ao ponto de ser extremamente pontual e cirúrgico em todos os argumentos não tem como você querer que todo esse grupo tenha essa coesão perfeita não vai existir isso então é claro que um grupo vai se formando e algumas pessoas vão falar umas bobagens poucas a gente consegue ver que tem alguma relevância substancial como eu falei tipo o negócio do Godzilla é só idiota no fim das contas mas eu não vejo muitas alternativas então considerando que algumas pessoas do meu lado do meu grupo podem passar do ponto e falar uma besteira que eu não concordo em algum momento fica difícil achar que a gente tem que parar ou mudar a forma de fazer esse enfrentamento porque tá ficando radical demais porque algumas pessoas vão passar do ponto e isso vai ser cringe se eu pisar no freio e passar a falar menos de cultura woke agora e só falar de lacração quando ela for totalmente jogada na cara tipo She-Hulk vai melhorar o enfrentamento da cultura woke porque eu acho que não eu acho que o que vai acontecer é que as pessoas vão cada vez mais normalizar a cultura woke nos filmes que nem já acontece muitas vezes ao ponto de obras que tem um negócio escrachado de esquerda as pessoas falam não, mas não tem não eu acho que isso é um problema quando as pessoas consomem uma obra com 50 mensagens de esquerda e mais 50 mensagens anti-direita e não veem que essa obra tá super politizada isso é um problema porque elas estão absorvendo essas mensagens sem nem se dar conta então denunciar isso é importante e é uma forma de fazer o enfrentamento e é uma forma de fazer com que fiquem vigilantes pra cobrar e pra não engolir qualquer porcaria woke que empurram goela abaixo pra mim essa é a parada importante do enfrentamento da guerra cultural e se você simplesmente ignora isso e deixa com que tudo que não for super escrachado passe batido na verdade você tá ajudando o outro lado porque isso é exatamente o que eles querem o que os lacradores querem com certeza é que a gente pare de incomodar eles que a gente pare de denunciar você acha que não? você acha que os lacradores querem que a gente continue mostrando que tem lacração em tudo que eles produzem? que eles estão achando o máximo isso eles adoram que agora toda obra que eles lançam já sai flopada nem vim falar de Barbie porque é completamente o ponto fora da curva o negócio já vem flopado porque ninguém quer ver porque todo mundo já sacou que vai ter lacração aquela porcaria não tem como achar que eles estão gostando disso que a gente tá ajudando o outro lado tá sendo um inferno pra eles os caras não podem livremente ficar falando as palhaçadas que eles falavam há pouco tempo atrás sem resistência nenhuma porque agora vai ter um monte de gente apontando o dedo denunciando e mostrando que eles estão fazendo merda então eu acho de verdade tudo que os lacrolas querem é que a gente calhe a boca e que a gente pare de ficar apontando cada mini lacrada em cada merda produzida pra agradar eles que eles percebem mas eles querem fingir que não que não tem nada lá porque é pro discurso deles virar o discurso padrão senso comum hegemônico único possível único que pessoas decentes apoiam e concordam esse é o objetivo é o que eu vejo eles querem isso e pra conseguir isso eles precisam justamente que a gente pare de denunciar toda a merda lacradora que eles produzem então eu acho que pecar pelo excesso é muito melhor do que pecar pela omissão do que não quero arriscar falar que tem lacração nisso porque talvez não tenha porque sei lá eu tô vendo mas as pessoas vão achar que eu tô exagerando ou eu preciso de uma confirmação vindo do diretor e as vezes mesmo quando vem a confirmação do diretor ainda as pessoas vêm e falam é mas não achei mesmo assim simplesmente porque a pessoa não quer ver lacração no negócio as vezes porque ela gostou ou as vezes porque ela acha que já tá passando um ponto exagerando enfim não sei se tem mais alguma coisa pertinente no vídeo contar que agora as empresas woke tem um incentivo a mais pra mudar a etnia em suas obras porque eles vão investir milhões em marketing sendo que é só mudar a origem do personagem que durante meses terá uma galera todos os dias reclamando? não só isso mas principalmente gerando marketing gratuito é bem mais bacana é isso que eu não entendi o Enguique você acha que tá dando bom pra eles? você acha que eles estão achando positivo o marketing espontâneo dos nerdolas contra os filmes de agenda woke? você pode pegar que a Disney ainda teve bilheterias grandes em alguns filmes obviamente lacradores mas você percebe que tá tendo uma queda a bilheteria tá caindo poucos ainda estão se sustentando e os mais visivelmente lacradores estão sendo flops retumbantes o negócio é um fracasso imenso então não é verdade que isso tá acontecendo inclusive Barbie no marketing não apresentou nenhum momento todo o discurso feminista pra caralho contra o patriarcado não vendeu o filme dessa forma então assim Barbie é um caso completamente à parte eu preciso falar porque senão é mas e Barbie? é um caso completamente à parte fora isso tá sendo ruim pra eles tá sendo um fracasso eles estavam conseguindo eu tô mostrando aqui alguns live actions os live actions mais fiéis aos filmes originais e que não estavam tendo distorções woke eram os que estavam fazendo muita bilheteria a bilheteria de Cinderella foi bem boa pro primeiro caso inclusive foi super acima do esperado a Bela e a Fera acho que foi uma bilheteria insana o Rei Leão também teve uma bilheteria super alta e aí quando que eles começaram a mudar os filmes bastante pra começar dar umas lacradas justamente em Mulan Mulan eles tentaram mudar bastante da história pra empoderar mais ela pra fazer a personagem sabe tiraram o romance dela com cara do exército porque sabe foram lacrar bastante vamos tirar tudo isso que é problemático do ponto de vista woke já teve uma bilheteria bem inferior cada novo filme que eles foram lançando com mais alterações tentando agradar o público woke mais a bilheteria foi caindo eu tenho certeza absoluta que Pequena Sereia se não tivesse toda aquela polêmica da troca de etnia da Ariel teria feito muito mais não teria o marketing espontâneo dos canais falando que a lacração mudar a etnia da Ariel não teria mas o filme teria feito muito mais dinheiro assim como os outros fizeram sem essa polêmica a Bela e Ferro não precisou dos nerdolas reclamando de alguma coisa que mudaram no filme pra gerar marketing espontâneo e assim fazer muito dinheiro não, ninguém reclamou tá tranquilo ninguém falou nada daquele filme e foi um sucesso aí dos filmes que estão reclamando a bilheteria cai e acaba sendo um fracasso e aí caindo em The Marvels que é o ápice é um filme que todo mundo bateu o olho e pensou Lacração o maior fracasso da história da Marvel Madame Teia outro filme todo mundo bateu o olho e pensou acabou de sair The Marvels o que será que é esse filme? né mais um fracasso retumbante então esse marketing espontâneo de pessoas falando ah esse filme vai ser uma bomba esse filme é uma merda não dá pra provavelmente vai vir um conteúdo ultra woke isso tá funcionando pras empresas? não tá então não faz sentido pensar que eles tão gostando de toda essa atenção negativa que tão recebendo porque isso não tá convertendo positivamente pra eles barato e inteligente foi a mesma histeria argumentos reciclados taxações inclusive outro que teve esse problema né tipo o Pinóquio também foi mal se eu não me engano Miss Marvel foi o pior lançamento do Disney Plus Peter Pan também os filmes que os nerdolas mais reclamaram via de regra foram os que se saíram pior caraca eu não sou superior a ninguém eu só sou um cara simples que odeia a militância grupos políticos e encheção de saco é por isso que eu não me estresso com os caras que vão vir insultar depois de tudo que eles ouviram essas pessoas eu sei que eu não vou conseguir fazer pensar mas pelo menos uma galera com senso crítico sim se depois da argumentação venha o cara me chamar de isentão a resposta mais educada possível seria meu pau na sua mão mas tudo isso é culpa da cultura woke não, não é a vida não é feita com o que fazem com você mas sim como você reage ao que fizeram com você porque seguindo essa mesma linha de raciocínio o cara que nasce e cresce na favela pobre e fudido sem pai e mora do lado da biqueira obrigatoriamente seria um traficante ou assaltante você percebe que eu entendo que a intenção não é essa mas você está basicamente falando que se a pessoa está reclamando de lacração ao ponto de não gostar do raio rosa cheguei a esquecer o nome do bicho mas enfim já falei várias vezes esse exemplo então ela virou tão louca quanto os lacradores que tomaram Hollywood essa é a parada da falsa simetria eu entendi você percebe que a lacração é um problema muito mais grave porque esse é o problema e os nerdolas são os sintomas mas aí você pega e fala você quer combater o louco sendo um louco também ao invés de ser um médico então você não está igualando os dois você não está falando isso não é culpa da lacração porque você é responsável pelo como você se torna e aí você faz um exemplo um paralelo comparando com um traficante um criminoso sendo que o pior que os nerdolas estão fazendo é ser chato demais e vendo lacração exagerada onde não tem não é proporcional e quando você faz essa comparação direta é um louco falando de outro é o cara que cresceu com má influência e se tornou um traficante não é bem esse o exemplo mas assim mesmo que você em algum momento fale não eu estou reconhecendo que a lacração é um problema pior mesmo que você fale isso você acaba não demonstrando isso nesses argumentos sabe você passa a ideia de que é todo mundo ruim igual qual que é o argumento aqui mesmo para não cometer o risco de bater um espantalho o que ele falou exatamente sobre o traficante com o que fazem com você mas sim como você reage ao que fizeram com você porque seguindo essa mesma linha de raciocínio o cara que nasce e cresce na favela pobre fudido sem pai e mora do lado da biqueira obrigatoriamente seria um traficante ou assaltante pelo ambiente que ele está inserido mas não é assim que funciona porque esse cara está aqui respondendo essa comunidade chata do caralho quer ficar naquele pique cego em geek assista outros vídeos clicando no basicamente então ele falou que não é porque os lacrolas exageraram demais que você está legitimado a exagerar também porque isso seria como você justificar o fato de ter nascido numa biqueira e ser um traficante você não é obrigado a ser traficante só porque você nasceu numa biqueira você pode ser uma pessoa boa ainda então você é responsável pela forma como você reage a isso é mais ou menos essa comparação eu acho né só que eu acho que é um novamente uma comparação que vai um pouco além porque você achar que o raio rosa do bicho lá é lacração não é um crime e é no máximo besta então como eu ainda não vejo o grande problema em exagerar e tipo meu Deus o trailer do GTA está super lacrador o maior problema que isso geraria seria dar argumento para a esquerda que já vai falar bosta de qualquer jeito então dane-se praticamente não mudou nada talvez mudou um pouquinho vai que é nada perto do efeito positivo contra a esquerda e contra a agenda do Woke que todas essas pessoas que reclamam de lacração causam enfim é isso tanto o Engeek quanto eu defendemos as nossas posições das nossas maneiras eu com mais contundência ele com mais piadinha porque é o tipo de conteúdo dele o cara faz um conteúdo mais engraçado eu não eu simplesmente vou reagindo e falando que eu penso sobre o negócio mas está certo eu continuo discordando dessa visão mas eu entendo ela e eu sei que algumas pessoas vão concordar com o Henrique que realmente os nerdolas estão se passando isso é ruim e tem que dar uma freada porque senão a gente vai acabar sendo tão ruim quanto os lacrolas quem me dera a gente fosse tão ruim quanto os lacrolas e dominasse Hollywood e dominasse a Disney e dominasse todas as empresas de marketing de publicidade assim seria interessante a gente chegar pelo menos perto de ser tão ruins quanto eles são tão nocivos quanto eles mas a gente ainda está meio longe disso então por enquanto eu ainda não me preocupo realmente com esses excessos de falar que o trailer do GTA lacrou porque a mulher está na frente ali meu Deus isso aí já passou um pouco do ponto tipo ok mas eu sei que tem gente que já está de saco cheio disso também e eles têm o direito de estar de saco cheio disso beleza todo mundo é livre para pensar e sentir o que quiser sobre determinado tema enfim espero que vocês tenham curtido esse react não é uma treta é só uma divergência como eu falei provavelmente ainda concordo em muito mais pontos com o Ngeek do que eu discordo só que aqui a gente está falando sobre as discordâncias então fica parecendo que a gente discorda muito e muito mais e que praticamente estamos né tipo um contra o outro mas que nem é isso é só porque a gente pegou um recorte de um assunto com muitas discordâncias mas se a gente fosse pegar algum outro tema para falar mais sobre ele a gente iria concordar bem mais mas é isso e esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado antes de embora não esquece curte, compartilha passa o vídeo adiante dá uma olhada nos links ali na descrição e se inscreve se não for inscrito muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo o malandro criou o PMDB cultural bom demais caralho PMDB cultural pô essa né PMDB cultural não é isentão mano PMDB cultural eu gostei desse termo se eu não esquecer vou aderir PMDB cultural mano caralho Jonas Coelho criativo não querem escutar não sabem conversar ou você concorda ou está fora do lugar eles se julgam e logo após tentam calar a tua voz e depois de tudo os fascistas somos nós